Olá, assim como a pandemia, o fechamento das escolas trouxe consequências. Estudantes que não retornaram, alunos que não aprenderam. O debate no Senado trouxe especialistas para apontar caminhos. Vamos falar de busca ativa escolar, saúde mental e muito mais. O ano de 2022 é um ano de urgência, de prioridade e é um ano de transição para a educação. Mais uma importância da gente levar essas crianças para a escola porque vai ter uma merenda. Tantas asmazelas, tantos problemas do país, o que precisamos é lutar por orçamento. Para isso, 2022 é um ano muito importante de prioridade política. A gente não pode votar e fingir que em 2019, outra vez. E para começar, um dado assustador. Um milhão e meio de crianças e adolescentes ainda fora da sala de aula. E tantas outras sem qualquer atividade escolar. Vamos aos números. Em 2019, antes da pandemia, eram 1 milhão e 100 mil crianças e adolescentes fora da escola. A maioria na faixa de 4 a 5 anos e de 15 a 17 anos. Naquele ano, os números também revelavam 620 mil abandonos, 2 milhões e 100 mil reprovações e a distorção idade-série em 6 milhões de estudantes. Ou seja, de cada 5 alunos, 1 estava fora da série correspondente para a idade. Já no final de 2020, aquele 1 milhão e 100 mil fora das escolas passou a ser 1 milhão e 500 mil. Mais 3 milhões e 700 mil na escola, mas sem nenhuma atividade. Resultado, 5 milhões e 200 mil crianças e adolescentes na educação básica, sem vínculo escolar. As matrículas em 2021 em relação a 2020 também caíram, 627 mil a menos. E o último levantamento no segundo semestre de 2021 apontava que a população de 5 a 17 anos fora da escola era de 1 milhão e 400 mil. A gente tem pesquisa que mostra, já usando os dados da PNAD, etc., que mostra 171% de aumento dos jovens que estão fora da escola comparados com 2019. A gente tem uma situação muito prejudicial para a alfabetização. No último dia 23 de janeiro, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, publicou um relatório sobre os efeitos da pandemia sobre a educação. E os resultados apresentados apontam para um cenário desafiador. Segundo o documento, em média, os alunos aprenderam apenas 28% do que teriam aprendido nas aulas presenciais. E o risco de desistência aumentou mais de três vezes. Em matemática, o retrocesso nos levou de volta aos níveis educacionais de 14 anos atrás. E em português, aos níveis de 10 anos atrás. Mas o dado mais desolador deste documento é a perspectiva de que 10% dos alunos que abandonaram as aulas devido à pandemia jamais voltarão às escolas. Essa retomada vai ser difícil, mas nada impossível. Outro dado alarmante é esse funil da educação. De cada 100 alunos que ingressam no ensino fundamental, 78 chegam ao ensino médio. Mas apenas 58 concluem essa última etapa da educação básica. Então vamos lá. A pandemia chegou, as escolas fecharam e teve aluno que foi trabalhar. Muita gente, neste período da pandemia, muitos alunos conseguiram arrumar alguma coisa para ajudar a família. E ele hoje realmente vai analisar se vale a pena ou não voltar para a escola e deixar de ter a renda ou de um bico que ele está fazendo para ajudar os pais. Eu me lembro que nós tínhamos um programa chamado Poupança Escola. E alguns estados já estão fazendo, São Paulo, Maceió, o prefeito de Maceió, o JHC, que é exatamente você estimular agora para que esses alunos voltem com uma poupança. Então foi criado dessa forma. Você cria uma ajuda agora e uma poupança para sacar depois de terminar, vamos dizer, o ensino médio. Então acho que uma das contribuições que eu quero lembrar são projetos que já existem e que podem ajudar muito. Porque, de fato, se não fizermos alguma coisa, dificilmente esses alunos voltarão. Dois anos de interrupção e um vínculo perdido. Mais prejuízo. E a gente vai para uma situação em que muitas crianças, jovens, comunidades, famílias perderam o vínculo com a escola. Esse é um dos pontos centrais disso, que a escola tem a ver com o vínculo, com o desenvolvimento integral dessas crianças, desses jovens. Que na pandemia tem gente que não viu a escola. Tem pessoas que estão entrando no ensino médio que estão terminando praticamente sem ver uma sala de aula. Tem crianças que passaram pelo período ali da pré-escola sem conseguir se desenvolver de forma alguma na creche também. E com impactos multidimensionais. Inclusive envolvendo o trabalho de mães, de famílias monoparentais, ligadas ao emprego, depois do ensino médio. Então, uma série de dimensões que são muito estruturantes. Antes, o pessoal da escola não era opção. A relação família-escola também mudou. Acompanhe. O que eu estou ouvindo também nas conversas, nas visitas que eu fiz, que tem uma banalização do fechamento da escola. Eu estava no norte, uma escola fechou porque o Rio tinha abaixado. Eu estava em outro lugar, também tinha fechado um pouco. Ou seja, tem uma banalização do fato de fechar a escola por qualquer fator. Que antes não teria tido essa facilidade de fechamento da escola. E tem também uma banalização da parte da família, que se acostumou, infelizmente, a não mais ver a escola como algo acima de todo. E banaliza, assim, de alguma maneira, o fato de não mandar a criança para a escola. Então, tem que ter feito também um trabalho muito forte disso, de recolocar a educação como uma prioridade absoluta em cima de todas as outras prioridades. E outra preocupação, com as escolas abertas, a vacinação tem que continuar. E aí, mais especificamente na educação, a gente volta à discussão sobre a vacinação. Então, a vacinação completa dos profissionais, que já estão com boa parte das vacinas. Então, manter essa campanha de vacinação. Manter campanhas de vacinação e garantir que as crianças sejam também vacinadas. E isso vem ao lado de testagem em massa, que a gente vê que está cada vez mais caindo. A gente teve um período agora de subida da Omicron, que está voltando a cair, mas com falta de testagem no país. E agora, com a volta às aulas presenciais, é importante que as crianças também passem as comunidades escolares por testagem, que é uma das grandes recomendações da Fiocruz. Ela foi convidada, mas não pôde comparecer à audiência pública. A Prêmio Nobel da Paz mandou mensagem ao Senado. Malala Yousafzai é uma ativista pelos direitos humanos, das mulheres e pela educação de qualidade. Nasceu no Paquistão em 1997. Recebeu o Nobel da Paz em 2014. A pandemia de Covid-19 reverteu muitas conquistas, com 10% dos alunos de 10 a 15 anos, relatando que não irão retornar à sala de aula quando suas escolas reabirem. Pesquisas do Fundo Malala nos mostram que o aumento das taxas de pobreza, responsabilidades domésticas, trabalho infantil e gravidez na adolescência afetaram desproporcionalmente a capacidade das meninas de aprender durante a pandemia, impedindo o retorno delas à escola. Mas, como vossas excelências sabem, a educação das meninas é a solução para algum dos problemas mais urgentes do nosso mundo. Se queremos sociedades mais saudáveis, prósperas e pacíficas, devemos proporcionar às meninas 12 anos de educação gratuita, segura e de qualidade, garantindo a implementação de mecanismos como o Fundeb e regulamentando o Sistema Nacional de Educação para que o financiamento seja distribuído de forma equitativa e que as escolas em comunidades negras, indígenas e quilombolas recebam os recursos necessários para oferecer educação de qualidade às alunas e aos alunos. Os alunos voltaram e a gente sabe que muitos, milhares, perderam conteúdo. Está aí outro desafio, a recuperação da aprendizagem. A gente tem que fazer um plano de reabertura seguro, mas compromissado com toda criança, todo jovem da idade escolar dentro da escola e com planos para a recomposição das aprendizagens, com acolhimento bem feito e com suporte para os profissionais que estão dentro da escola para conseguir trabalhar isso. A gente não pode falar de busca ativa só numa perspectiva de vamos trazer esses estudantes para dentro da escola e acabou. Uma das questões imediatas, não ter essa pressão do processo de reprovação de aluno, gerar um estresse a mais. Nós temos que fazer um processo de recuperação de aprendizagens que foram feitas de forma parcial, recompor, reorganizar, trazer esse aluno aos poucos de volta ao seu ritmo, restabelecer as conexões de amizade, de parceria, de respeito e conforme nós fomos avançando e passando a pandemia, inserindo atividades. São dois anos com respostas muito assimétricas, então a gente vai ter que fazer avaliação, entender o que ficou de lacuna de aprendizagem nesse período e aí trabalhar em planos a partir daí. Com muita sensibilidade, com muito cuidado, com muito diálogo, com muito envolvimento da comunidade, para que isso seja feito também olhando e respeitando as características locais e entendendo o que aconteceu em cada território. E toda vez que se fala em problemas e soluções na educação, há aquele nó básico, dinheiro. Eu queria ressaltar a questão do financiamento, então não adianta pensarmos em imensas estratégias de busca ativa escolar, se não pensarmos em como essas estratégias serão financiadas. A gente tem um cenário muito grave de falta de recursos nesse momento para a educação. De 2015 a 2022, segundo o estudo da Direitos Valem Mais, a gente teve um 45% de redução no orçamento da educação. Nesse ano, a lei orçamentária para esse ano, na área da educação, foi aprovada com 63 bilhões de reais a menos do que seria o necessário para a gente garantir um piso emergencial. E a gente sabe que o investimento em educação toca não só uma mudança de transformação na educação em si, na redução das desigualdades educacionais, na inclusão, no acesso permanente, qualidade na educação, como também ele é revertido em processos de redução de desigualdade. Tantas as mazelas, tantos problemas do país, o que precisamos é lutar por orçamento. Você falou, foi perfeito, é uma luta que nós vivemos, eu já estou aqui há três anos no Senado, quase quatro anos no Senado Federal, e essa sequência de quedas no orçamento, de cortes no orçamento, principalmente destinados à área da educação, vale demais uma reflexão de todos os parlamentares que compõem, não só a comissão, mas o Congresso Nacional de um modo geral, porque nós estamos falando de educação, estamos falando do hoje e do futuro. E quem sofreu mais com a pandemia e anos de escolas fechadas? Os excluídos de sempre. No perfil da exclusão escolar, temos a maioria negra e parda, que moram em áreas periféricas ou rurais, e cujas famílias possuem renda familiar per capita menor que um salário mínimo. É preciso que a gente olhe, nesse momento, em processos de busca ativa, na inclusão de populações que são historicamente mais marginalizadas e que foram mais afetadas nesse momento. Então, as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, da educação do campo, do sistema sócio-educativo, que muito pouco é olhado e muito poucos diretrizes foram feitas nesse momento de pandemia. Para as crianças em situação de rua, que tem crescido também a população de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil, e aquelas populações também que estão em territórios mais vulneráveis, como territórios urbanos em situação de violência. A gente está acompanhando bem a situação, já está muito ruim a perspectiva de voltar para a escola em termos normais, porque a gente não tem mais internet, não tem banda larga, não tem laboratório, não tem refeitório, não tem laboratório de ciência, não tem nada. A cultura já não tem mais também. Então, a gente viu uma resposta muito desigual na pandemia. Quando a gente pega esses mesmos indicadores que eu comentei anteriormente de abandono, de afetização de crianças, etc., a gente vê que os mais prejudicados são as crianças e jovens periféricos, negros, do campo. Então, aqueles que historicamente são os mais prejudicados, mas que na pandemia essa cicatriz virou uma ferida que abriu ainda mais de desigualdade do sistema educacional. Essa retomada com equidade, com qualidade, com combate às desigualdades, garantindo recursos, assistência técnica aos municípios, articulação entre os três níveis de governo, tudo isso nós já sabemos que é muito importante. Nós temos pesquisas, temos estudos, esses estudos já estão sendo divulgados, Então, é muito importante que haja essa conscientização nacional da classe política, da sociedade civil organizada, que está muito engajada nesse processo, como estamos vendo aqui. E o Senado Federal tem, enfim, um papel importante nesse trabalho de articulação entre os entes federados e entre as entidades articuladas à educação. Até porque a gente teve 5.590 e tantas respostas diferentes no país, com redes desde o começo oferecendo o melhor pacote que poderia ser oferecido, disponibilizando dados, chips, aula pela televisão, aula pela rádio, online, WhatsApp, tudo, e com redes que até o final do ano passado, segundo o levantamento da própria Undime, ainda estavam planejando como fazer a retomada. Então, são respostas muito desiguais que a gente vai ter que articular. E quais são as estratégias do governo para essa retomada? Buscar, recuperar e fortalecer o vínculo aluno, escola, família. As estratégias do Ministério da Educação incluem trazer o estudante de volta ao sistema escolar, acompanhar e manter o engajamento, recuperar a aprendizagem e um apoio mais direto às regiões norte e nordeste. Para isso, conta com os programas Brasil na Escola e Busca Ativo Escolar. O sistema de alerta preventivo vai permitir definir grupos de riscos e fazer o acompanhamento. Na aprendizagem, reforço em português, redação, matemática e ciências, nos ensinos fundamental e médio. E na redução de desigualdades, lança o projeto Educa Mais Norte e Nordeste, em parceria com o Banco Mundial. Serão 250 milhões de dólares em cinco anos. Recursos para combater evasão e o abandono, recuperar a aprendizagem, expandir a tecnologia e apoio à gestão escolar. O foco são as escolas públicas de ensino fundamental no Norte e Nordeste do Brasil. E um dos instrumentos que o governo tem para localizar e trazer o aluno de volta para a sala de aula é o DISC-100, uma ampliação do serviço que já existe. Por meio do DISC-Direitos Humanos ou o DISC-100, qualquer pessoa pode reportar violações de direitos humanos da qual seja vítima ou tenha conhecimento. Os temas são amplos. Da população LGBT a crianças e adolescentes, do trabalho escravo a pessoas idosas e com deficiência. Agora, o governo quer incluir denúncias de crianças que estão fora da escola no DISC-100. O governo atrás dos alunos ainda perdidos e tem iniciativa mais antiga, que oferece instrumentos para capacitar o gestor público nessa missão. Desde 2017, a busca ativa escolar está em vigor no país. É uma plataforma gratuita desenvolvida pela Unicef que une gestores públicos e apoia municípios e estados na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Já são 3.181 municípios integrados ao sistema, adesão de 22% dos estados, 242 mil casos identificados e em andamento, e 98 mil crianças e adolescentes já rematriculados. A gente não pode falar de busca ativa só numa perspectiva de vamos trazer esses estudantes para dentro da escola e acabou. A gente tem que trazer, mas tem que saber o que fazer. Porque a tendência, e a gente já viu isso com esforço de busca ativa no passado, em outros momentos muito mais tranquilos do que esse, você traz um jovem para a escola novamente, só que se você não tem um plano do que fazer com esse jovem, a tendência é que ele abandone novamente. Então fica uma coisa que é um pouco enxugar a gelo. O Sistema Nacional de Educação é importante, mas não é a prioridade agora mais urgente do que a busca ativa. O Sistema Nacional de Educação é uma ação estruturante de médio e longo prazo, é importante para a educação brasileira, mas não é o Sistema Nacional de Educação que, nesse momento, vai resolver a questão da busca ativa, que é muito mais urgente e muito emergencial. Esse assunto busca ativa tem que ser mesmo uma obsessão. O Senado acaba de aprovar projeto de lei que traz a política educacional emergencial. O projeto foi aprovado em fevereiro e cria a política educacional emergencial nos anos finais dos ensinos fundamental e médio nas instituições públicas. São três eixos de atuação. Busca ativa de estudantes, acolhimento e recomposição da aprendizagem, com destaque em língua portuguesa e matemática. E eles voltam para estudar e merendar também. O aspecto nutricional é outro desafio. Nós temos 20 milhões de pessoas com fome, que esse horário aqui provavelmente não comeram. E mais uma importância da gente levar essas crianças para a escola, porque vai ter uma merenda. Às vezes, a única refeição é a merenda escolar. Então, isso é muito importante. Quer dizer, a gente, além de estar aqui lutando pela educação, pelo futuro desse jovem, nós estamos lutando pelo presente. Porque eu, como médica, digo aqui que essas crianças, a formação do cérebro é até aquela história de idade mínima, três, quatro anos, se ele não tiver alimento, ele vai ser uma criança com mais dificuldade de aprender. Além de garantir o retorno dessas crianças à escola, eu gostaria de saber mais sobre quais as ações que serão tomadas com relação às questões de déficit nutricional. Com relação ao déficit nutricional, nós vivemos um momento de fome no país. Nós voltamos ao mapa da fome. Isso é muito cruel. E a escola, mesmo durante a pandemia, tendo fornecido um kit, e aí é importante dizer até o esforço do secretário Mauro, naquela época também, para que nós pudéssemos, junto ao FNDE, autorizar a entrega desses kits. Foi importante, mas agora nós vamos precisar compreender essa nova demanda alimentar, até por conta desse trabalho de o que precisa para fazer essa recomposição. Então, assim, é muito importante que nós possamos avançar para que tenhamos atividades complementares em período contrário e que essas atividades também sejam, além de equilibrar, de trazer essa recomposição da aprendizagem, que também seja uma oportunidade importante para garantir a segurança nutricional e alimentar de todos os alunos. Deficiência nutricional, problema. Mas não menos importante, a saúde mental dos estudantes. No dia a dia da escola, nós percebemos com muita clareza a forma com que os alunos estão retomando. Mais ansiosos, ou com muita energia condensada, mais assim, com menos foco, ou extremamente silenciados, mais depressivos, fechados. E isso numa criança, isso é muito complexo. Durante todo o ano passado, nós já orientamos e ajudamos bastante com processos de formação, com orientação a professores, as gestores, para fazer o processo de trabalho socioemocional. Então, todo um trabalho de recepção, não só do aluno, de toda a comunidade, dos trabalhadores da escola, dos professores, dos alunos, de suas famílias. Nós vimos aí muitos, mas muitos entraves e desafios. Para resolver problemas na educação, vamos esquecer a divisão. A soma é que importa. Como que a gente vai conseguir fazer governo federal, estados e municípios, trabalharem de forma articulada, cooperativa, e fazendo compromissos mútuos para a gente conseguir avançar, olhando principalmente para quem precisa mais. Então, quando a gente olha para as redes municipais, para as redes estaduais, que têm menores condições técnicas ou financeiras de implementação, o que a gente pode fazer como governança dos sistemas, tanto em termos normativos quanto gerenciais, para que aconteça um suporte maior nessas redes, e essas redes consigam fazer uma política educacional mais efetiva, que de fato chegue à sala de aula e que ajude os educadores na árdua tarefa de se adaptar a esses períodos. Eu acredito que não é possível uma busca ativa que dê conta de todas as causas que permeiam o abandono da escola, os fatores que nós já sabemos que estão ampliando as desigualdades, sem que seja possível uma política articulada no nível local, além dos outros níveis de governo, mas no nível local, é fundamental uma articulação entre educação, saúde, pelo menos assistência social, para poder dar conta dessa tarefa que eu considero urgente, urgentíssima para a educação brasileira e para o país, porque sem educação nós não temos um futuro. E a hora é agora, o ano 2022. A política é para já. Estes são os apelos. Para isso, 2022 é um ano muito importante de prioridade política. A gente não pode voltar e fingir que está em 2019 outra vez. A gente tem que entender o que passou nos dois anos, falar, vamos fazer buscativa, vamos trabalhar acolhimento, vamos trabalhar o entendimento do currículo frente às lacunas de aprendizagem e aí trabalhar para ter esse plano de recuperação das aprendizagens e do desenvolvimento integral desses estudantes. Eu creio que esse é um tema emergencial. Eu acredito, senadora Leila, que a palavra-chave para esse ano é entender que o ano de 2022 é um ano de urgência, de prioridade e é um ano de transição para a educação. Se essa prioridade e urgência não for assegurada neste ano de 2022, nós teremos problemas gravíssimos, muito maiores até do que aqueles que nós temos neste momento. Por isso que eu quero aqui parabenizar os senhores, porque nesse momento os senhores deram um diagnóstico para o Brasil do que é necessário para a gente não deixar nenhuma criança fora da escola, a busca-tivo, a busca-tivo, o melhoramento, o investimento. A gente, como foi falado aqui, esse novo fundébio, Flávio Marques, essa questão da educação não tem história de partido nem povo, isso é super partidário, isso é Brasil, isso é presente para tirar um bocado da fome, ter pelo menos um alimento por dia, isso é meio e é futuro neste país. Então, nós temos que mudar isso, como permitir que se tira dinheiro, recursos da saúde e da educação? Na prática, a gente está falando de um ensino remoto que todos sabiam que seria paliativo, ninguém achou que o ensino remoto ia cumprir o mesmo papel da aula presencial, foi importante no seu momento, foi importante no seu período, mas a gente tem que transicionar, então a gente tem que fazer um plano de reabertura seguro, mas compromissado com toda criança, todo jovem da idade escolar dentro da escola e com planos para a recomposição das aprendizagens, com acolhimento bem feito e com suporte para os profissionais que estão dentro da escola para conseguir trabalhar isso. É isso, compromisso com as crianças e adolescentes. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo Em Discussão! Inscreva-se!